No dia anterior à noite, misture o fermento natural, a água, o sol e a farinha da sua escolha. Eu costumo usar espelta. Misture muito bem com um garfo e quando deixar de conseguir, molhe a mão em água e misture até obter uma mistura homogénea. Não precisa de amassar, é só misturar. Tapa com pano de cozinha limpo e deixe descansar 30 minutos a 1 hora. Se deixar mais tempo, não tem problema nenhum. Após esse tempo, enfarinha a bancada, coloque a massa e espalme-a. Depois vá rodando a massa e puxando pedaços de massa dos lados para o juntar no centro. Repita até que a massa crie tensão e fique mais firme. De seguida, vire ao contrário para que a junta sela. Puxe a bola para si, arrastando-a na bancada e gire-a. Puxe e volte a girar. Repita umas 4 a 6 vezes. De seguida, coloque um pano sobre um recipiente, um pouco maior do que a bola de massa e farinha bem e coloque a bola de massa. A farinha parte de cima da bola e tapa o restante pano. Coloque no frigorífico até o dia seguinte. Na manhã seguinte, retire a massa do frigorífico. Coloque a panela no forno e pré-aqueça na temperatura máxima. Retire a panela do forno. Retire a massa do recipiente e coloque-a dentro da panela. Cuidado para não se queimar. Faça uns cortes com uma lâmina ou com uma faca bem afiada. Estes cortes vão ajudar a crescer melhor e a criar aquela crosta maravilhosa. Volte a tapar a panela. Baixe para 230 graus. Eleva ao forno por 20 minutos. Após esse tempo de estape, ele deixe cozinhar mais 20 minutos. Retire do forno. E mal consigo eu retirar o pão de dentro da panela. Eu uso uma espátula. Deixe-o a refazer quase completamente. Se conseguia resistir. Sirva a gosto e bom proveito.